Essa aqui, mas ela é esposa também de um jogador e agora está lá na Lituânia junto com seu esposo, está acompanhando lá naquele país tão longe, mas tenho certeza que o coração deve estar apertado e gostaria de estar conosco. A segunda pessoa que não conhece era o nosso, ela não, ainda era o nosso pastor José Francisco, porque nós botemos os nossos corações, ele que recebeu o chamado de Deus para trabalhar na cidade de Pinheiro, em Maranhão. Então ele é o pastor que esteve junto aqui, que deu início ao projeto e ele também tem certeza que está muito feliz. Agora nós vamos apresentar um vídeo, tem muita criança aqui que não teve o prazer de ver o Silvinho jogando no Brasil, que deu, não teve o prazer de ver o Silvinho vestindo a camiseta para a camisa do Barcelona, do Bársena, e a gente fala de Silvinho para a criançada ainda não o conhece. Então vocês vão ver agora um vídeo que vai estar apresentando alguns lances desse jogador fantástico, desse jogador que, apesar de ter jogado muito com o Manchester, mas tem que reconhecer que é um cara. Então nós estaremos vendo agora o vídeo do jogador de Silvinho.